O elenco de Jesus, a nova novela da Record TV, se reuniu no Rio de Janeiro para apresentar os detalhes dessa superprodução à imprensa. E falta muito pouco, viu, para a estreia e os atores, claro, aguardam ansiosos. Dia de entrevistas, fotos e muitas selfies. O elenco de Jesus, a nova novela da Record TV, comemora o resultado das gravações. Gente muito afim e disposta de contar essa história, que é a maior história de todas. E a produção é realmente muito impecável. Um elenco com 112 atores vai contar a história mais conhecida do mundo. E como o ritmo das gravações é intenso, hoje foi a primeira vez que eles conseguiram assistir um pouquinho das cenas já gravadas. Quando vê tudo sonorizado, editado, com aquele tratamento de cinema, nossa, eu fico até orgulhoso. A gente fica orgulhoso do trabalho da gente. O ator Dudu Azevedo se emocionou ao ver as cenas dele como Jesus pela primeira vez. Não tem como não ficar emocionado. Acho que todo mundo sentiu o clima da novela. É uma história de muito sofrimento, mas é uma história muito bonita. E que é atemporal. É uma história que vai continuar sendo referência, vai continuar norteando a humanidade por toda a sua existência. A superprodução conta com 55 cenários, 4 cidades cenográficas e 12 mil peças de figurino. A gente tem uma certeza tão grande da qualidade desse trabalho, de dever cumprido. Eu vou te falar, a gente está com um primeiro capítulo que eu nunca vi na minha vida. E o investimento já trouxe resultados. Além do investimento, era necessário esse envolvimento dos atores, do elenco. E isso no dia a dia a gente pode ver muito de perto, está vendo muito de perto. E falta pouco para essa grande estreia. Quando o público começar a ver essa história maravilhosa, desse tamanho, com esse personagem incrível que é Jesus, e os seus personagens em volta, as pessoas vão se emocionar também.